Então, vamos começar hoje com um novo tema, ele é similar ao tema anterior, interpolação, porém ele tem umas diferenças que são muito importantes e que fazem dele uma aplicação, uma alternativa à interpolação, quando a gente tem muitos dados. Então, relembrando o que é interpolação, eu tenho um número de dados, uma tabela de dados, e eu quero que meu polinômio passe exatamente por essa quantidade de dados. E então, o número de dados que eu tenho na minha tabela está atrelado à ordem do meu polinômio. Então, se eu tenho n mais 1 dados, eu posso construir um polinômio de ordem n, e vice-versa, se eu quero construir um polinômio de ordem n, eu vou precisar n mais 1 dados. Exemplo mais fácil, eu quero uma linha, um polinômio de ordem 1, n igual a 1, Então, eu preciso uma tabela de dois pontos. Um segundo aqui, eu vou fechar a porta da minha baranda. Pronto. E o ajuste? O ajuste, ele já não depende tanto da quantidade de dados. Eu fixo a ordem do meu polinômio, por alguma razão, porque os meus dados têm uma tendência, por exemplo, linear, então eu vou fixar meu polinômio para que seja de ordem 1. Ou, porque a teoria disse que aquelas medições têm que seguir um comportamento quadrático, então eu vou fixar meu polinômio para que seja de ordem 2. Então, vamos ver a motivação, né? Eu tenho, às vezes, eu tenho um número de pontos M. A gente vai chamar agora o número de pontos M muito maior do que eu precisaria para fazer um polinômio de ordem 1, por exemplo. Mas eu quero considerar todos esses pontos. Por quê? Porque todos esses pontos são medições válidas. E quando eu considero todas as medições, eu consigo reduzir o efeito do erro nas medições. Eu posso fazer uma análise estatística. O que a gente vai fazer hoje é uma análise estatística. O mais básico de todos. E ele, considerando todas as minhas medições, eu vou conseguir compensar esses erros que eu cometi nas medições. E eu vou ter um resultado melhor que se eu considerassem unicamente dois valores. Então, resumindo, eu tenho um monte de medições. M, tá? E M é o número de medições. Observem que tem várias mudanças aqui. Na interpolação, a gente começava a contar a partir de zero. Para quê? Para que, ao final, o meu último número fosse N. Aqui também N e aqui zero. Só que agora não estamos interessados em isso. Por quê? Porque agora meu único requisito é que M, o meu número de pontos, seja muito maior que os números de pontos que eu precisaria para um polinômio. Eu preciso que seja maior que N mais 1. A verdade não é tão necessário que seja muito maior. Mas, como eu falei antes, estou em uma análise estatística. Então, em princípio, seria bom que fosse muito maior. Mas, com que seja maior, já está valendo. Tá bom? Então, eu tenho um número M e eu faço uma medição, de novo, usando o sistema massa-mola. Então, a gente sabe pela lei de Hooke, né? A lei de Hooke é força igual a menos um coeficiente de elasticidade vezes o deslocamento, que é X, né? Então, eu desloco esta massa para cima ou para baixo, né? E a mola vai se opor, vai fazer uma força na direção contrária. Então, a gente faz todas as medições, consegue uma tabela cheia de medições e a gente tem que considerar todas elas. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos supor que estas são as medições. Esta é a minha tabela e este é o gráfico dos pontos. De novo, pontos na tabela são pontos. Até que a gente não tenha um critério, uma função que interpole ou que ajuste estes pontos e que me deixe desenhar alguma coisa entre estes pontos, tá? Então, olhando para o comportamento dos pontos, eu posso ver que eles estão seguindo... Eles são tipo uma nebulosa aí, uma nuvem, mas eles estão seguindo uma tendência mais ou menos linear, tá? E isso eu queria esperar, tendo em conta que o sistema massa-mola segue a lei de Hooke. Por que eles não estão seguindo uma tendência exatamente linear como apareceu, por exemplo, na interpolação? Por quê? Porque nossas medições têm erros, né? Então, vocês veem que aparecem asteriscos acima e abaixo da minha linha. Mas isso é o normal, né? O estranho é quando a gente não tem erro, né? São poucos os casos que a gente não tem erros associados. Então, mas o problema é que não existe nenhuma reta que passe por todos estes pontos ao mesmo tempo. Então, a gente não poderia nem pensar em passar uma reta por aí, né? Em usar a interpolação, desculpa. A gente não poderia nem pensar em usar a interpolação para considerar todos estes pontos. Então, o que a gente vai fazer é ajustar. A gente vai criar, vai colocar uma reta aqui que se ajuste a estes pontos. E o que isso quer dizer? Essa reta vai ser a que passa o mais próximo possível de todos estes pontos ao mesmo tempo. Ou seja, vou ajustar esta reta para que estas distâncias aqui, né? Todas estas distâncias sejam o menor possível, tá? E a gente vai, então, a gente vai fazer... E sempre que a gente fala de ajustar, então a gente precisa definir um resíduo. Essas retas que eu desenhei aqui, isso que a gente vai chamar de resíduo, né? Quanto sobrou, quanta distância sobrou entre a minha linha e os pontos? Então, a gente poderia... Vamos começar a chutar diferentes valores, a considerar diferentes formas do resíduo. Então, a gente vai chamar de resíduo esta R, tá? E o que eu vou começar a fazer é... Vou começar, por exemplo, calculando a diferença entre o valor do meu polinômio, da minha reta, menos o valor de Y, né? Então, seriam estas distâncias aqui, como eu mostrei no slide passado. Só que esta definição tem um problema. Como vocês veem aqui nos colchetes, tem distância que seria positiva, esta aqui, né? Meu polinômio aqui é maior... O meu polinômio aqui... O valor do meu polinômio aqui é maior que o valor do asterisco aqui. Desculpa. O valor do meu polinômio neste ponto, em X igual a menos 1, né? E, por exemplo, aqui o valor do meu polinômio é maior que o valor do meu polinômio. Então, no primeiro colchete, o colchete da esquerda, eu teria um resíduo positivo e, no colchete da direita, eu teria um resíduo negativo. Então, eles poderiam se cancelar e me dariam a falsa impressão de que meu resíduo não existe, é zero ou é muito pouco, né? E isso acontece muito quando a gente tem erros aleatórios. Eles vão se distribuir, igual que neste gráfico, para cima e para baixo de minha linha, por onde deveria passar a minha linha, e eles vão se cancelar. E é isso que eu não quero isso, né? Então, eu quero um resíduo. Meu resíduo tem que ser uma medida correta de que tão longe está passando a minha linha por todos os pontos. Então, outra possibilidade seria a gente colocar valor absoluto, né? Eu vou colocar aqui valor absoluto e pronto, já resolvi o problema. Agora, eu só vou ter resíduos positivos, né? Existem vários problemas com esta definição de resíduo. A gente está trabalhando num campo da estatística e tem várias quantidades que vão ser, várias definições que vão sair a partir daqui, desta definição de resíduo, né? A gente não vai chegar a trabalhar essas definições, mas é bom que vocês saibam. Mas um dos problemas desta definição é que o valor absoluto é uma função descontínua. Se a gente olha para o gráfico do valor absoluto, ele é desta forma, né? Ele é este triângulo aqui. Então, aqui é fácil calcular a derivada, por exemplo. Aqui é fácil. Mas aqui eu tenho uma descontinuidade, né? Aqui eu não sei qual é a derivada desta função, né? Qual que poderia ser? Poderia ser esta, ou poderia ser positiva ou negativa, ou poderia ser um zero. A verdade é que não existe. A verdade é que não existe uma derivada, um coeficiente angular aqui neste ponto, tá? Então, isso aqui é uma descontinuidade da derivada e, por isso, não é interessante para nós esta proposta de resíduo. Então, a proposta de resíduo que a gente vai fazer é o quadrado da distância vertical entre o polinômio, entre a nossa reta e os pontos que a gente tem da tabela, tá? Então, esta vai ser a definição de resíduo que vamos usar. Então, a gente fala esse resíduo, agora o que a gente quer é minimizar esse resíduo. Quero reduzir ao máximo esse resíduo. Por quê? Porque a minha curva tem que ser aquela que passa mais próxima de todos os pontos, de todos os pontos da tabela. Então, esse resíduo tem que ser o mínimo possível. Sempre que eu estou falando em minimizar ou maximizar alguma função, a primeira coisa que chega na minha cabeça são derivadas, né? Isso é uma coisa que vocês devem saber de cálculo 1. Então, para um polinômio de ordem 1, né? Aqui eu tinha antes uma pdx, né? Simplesmente o que eu fiz foi abrir o polinômio, tá? Então, tenho esse polinômio aí. E agora o que eu vou fazer é calcular a derivada, né? Mas a derivada a respeito a quê? Eu quero achar estes valores a0 e a1, que ao final de contas vão ser os que vão definir meu polinômio, né? Meu polinômio vai ser a0 mais a1x. Então, eu quero achar estes valores a0 e a1 que minimizem o resíduo. Ou seja, minhas variáveis com as quais eu vou conseguir minimizar o resíduo são a0 e a1. Estes são os valores que eu consigo modificar, né? Porque os valores xk e yk são valores da minha tabela. Eu não posso modificar a minha tabela. Mas a0 e a1, eu ainda não conheço eles. Então, eu vou trabalhar com eles. Vou derivar meu resíduo a respeito a estes valores para achar o mínimo do resíduo. Quando que... Quais são os valores de a0 e a1 que me dão um resíduo mínimo. Então, é isso aqui. Eu estou derivando a respeito a estas duas variáveis e estou igualando a zero. Por quê? Porque quando a derivada de uma função é zero, eu estou em um ponto mínimo ou um ponto máximo, né? Então, é isso que eu quero fazer. Então, eu derivo aqui. Vou derivar esta função aqui respeito a zero, né? Então, eu derivo este 2, passo aqui a multiplicar, que é este 2 aqui. e o que está entre colchetes fica igual e usando a regra da cadeia, né? Usando a regra da cadeia, eu tenho que multiplicar aqui. Aqui? Bom, eu teria que multiplicar aqui pela derivada fora dos colchetes, depois dos colchetes, eu teria que multiplicar pela derivada interna do que está dentro dos colchetes respeito a zero, né? Só que a derivada interna, se eu derivo isto respeito a zero, vai dar zero, porque nada aí depende de a zero. E a mesma coisa com y. Se eu derivo y respeito a zero, vai dar zero, porque nada aí depende de a zero. A única coisa que não vai dar zero na derivada vai ser a zero. Então, eu vou ter a derivada de a zero respeito a zero. A derivada de a zero respeito a zero é igual a 1. Ou seja, seria como se eu colocasse aqui um 1, né? Multiplicando. Que não muda nada. Vamos agora com a derivada respeito a a 1. Então, vamos olhar aqui de novo no recíduo. Então, o começo. Derivada de isto respeito a 1. Então, eu vou pegar de novo o quadrado que está na potência que está elevando meus colchetes. Multiplico por 2 e deixo os colchetes do jeito que estão. Então, tem aqui o 2 e os colchetes do jeito que estavam, né? esta potência obviamente fica 2 menos 1 subtrai 1 fica 1 e de novo vou multiplicar pela derivada interna. Então, a derivada interna de a zero respeito a a 1 é zero porque a zero não depende de a 1. A derivada interna de yk respeito a 1 é zero porque yk também não depende de a 1. agora a derivada interna de a 1 xk respeito a 1 vai me dar a 1 xk respeito a 1, né? Então, vai me dar xk, né? Pronto. Então, este aqui é o xk é a derivada interna e de novo tudo igual a zero porque a gente está buscando ponto crítico o mínimo dessa br para a zero e para a 1 então, eu posso pegar isto vou pegar tudo e isto aqui este resultado vou levar para cá vou limpar e vou levar para cá pronto então, aqui temos o resultado eu peguei aqui tinha um 2, né? eu peguei esse 2 e passei para dividir por 0 a dividir o 0, tá? e a mesma coisa aqui tinha um 2 e passei aqui ficou 0 sobre 2 que segue sendo 0 então, esse é o nosso resultado aí usando esses resultados aqui eu vou montar meu sistema de equações lineares um sistema de equações lineares então, vocês veem que, por exemplo eu tenho aqui eu teria a zero por 1 né? então, vamos aqui a zero por 1 somatório então, é isso que eu tenho aqui a zero somatório né? aqui eu teria a zero por xk ah, não desculpa não, não desculpa lembrando que você multiplica a linha por coluna, né? eu teria a1 por xk no somatório que é o caso que eu tenho aqui a1 por xk no somatório né? a segunda linha não então, aí teria a1 por xk desculpa gente que cometi um cometi um errinho segundo que não estou entendendo ah, sim aqui eu ah, tá sim, sim desculpa aqui na segunda linha eu teria a zero por xk então, seria este a zero que está sendo multiplicado por este xk não, tá tudo bem eu que me perdi um pouco e depois eu teria a1 por xk ao quadrado que seria este a1 xk multiplicado por este xk de fora pronto então, até aí estes estes primeiros dois termos das primeiras duas equações correspondem a este produto matriz vetor né? e estes estes últimos termos aqui que estão subtraindo eu vou passar para a direita então, eu vou ter somatório de yk que é exatamente isto que eu tenho yk aqui passando somatório para direita e do outro lado eu tenho somatório de yk por xk que é só isto aqui que eu passei para a direita tá bom? então este aí seria meu sistema observem que aqui eu tenho um somatório de 1 então aqui todos estes somatórios eles vão desculpa aqui eu coloquei n mas na verdade é m eu vou corrigir no pdf que eu subi dos slides tá bom? o problema que eu acho que está este problema este erro vai estar em todas as em todos os slides bom mas eu corrijo depois então onde todos os somatórios são iguais vão de m de 1 até m só que aqui eu tenho um somatório de 1 somatório de 1 mais 1 mais 1 mais 1 e ele vai até m ele vai até m então 1 mais 1 mais 1 m vezes isto aqui vai ser igual a m então eu posso ao invés de estar somando 1 mais 1 m vezes eu vou já deixar deste jeito aqui tá bom? corrigindo aqui isto aqui é m pronto e aqui também m e então o que eu vou fazer agora como que eu faria para vamos ver a estrutura da matriz então esta matriz aqui eu posso vê-la com uma sequência de somatórios onde a potência de xk muda sequencialmente o que isso significa este m a gente já viu que é a somatória de 1 mais 1 mais 1 m vezes e 1 é qualquer valor na potência 0 então isto é igual a somatória de 1 mais 1 mais 1 mais 1 m vezes o que é igual a escrever desta forma este xk é a mesma coisa que colocar uma potência 1 a mesma coisa com este somatório de xk eu posso colocar aqui uma potência 1 e aqui uma potência 1 da maneira que eu fiz aqui embaixo e depois tenho o somatório da potência 2 então vocês veem que de esquerda à direita eu tenho uma sequência de somatórios de x na potência 0 na potência 1 na potência 1 na potência 2 e de para cima de cima para baixo também a mesma coisa da potência 0 a 1 e de 1 a 2 então eu posso generalizar isso para para o ajuste de um polinômio de qualquer ordem então eu posso dizer olha para um polinômio de ordem n eu vou ter somatório de potência 0 somatório de potência 1 somatório na potência de 2 somatório na potência de 3 na potência de 4 e assim por diante até chegar na potência do polinômio que eu quero ajustar né e a mesma coisa de cima para baixo né somatório de x de 0 na potência desculpa somatório de x na potência de 0 somatório de x na potência de 1 somatório de x na potência 2 somatório de x na potência 3 na potência 4 até chegar na potência que eu quero chegar e as outras linhas também seguem a sequência então aqui cheguei a somatório de x n na potência de n então agora vou na somatório na potência de n mais 1 agora na potência de n mais 2 na potência de n mais 3 na potência de n mais 4 na potência de n mais 5 até chegar no final que vai dar a potência de n mais n que não é mais que 2 por n né e se olhamos para vamos para o slide anterior e olhamos para o lado direito é a mesma coisa este foi meu resultado minimizando r que eu posso enxergar ele como somatório de aqui eu posso enxergar ele como somatório de y k por 1 x k elevado na potência 0 né potência 0 a gente sabe que é igual a 1 então eu simplesmente multiplicando por 1 e este aqui é o seguinte este aqui eu poderia colocar uma potência de 1 aqui né fazer de novo potência de 1 e não vai mudar nada que é isso mesmo que eu fiz aqui então de novo voltando na seguinte na seguinte apostila então eu teria na seguinte slide desculpa eu teria aqui somatório de x k vezes 1 x k na potência 0 somatório de x k na potência de 1 somatório de x k em 2 somatório de x k em 3 4 somatório de x k até chegar a somatório de x k elevado na potência de n então isto aqui é o que vocês na verdade você vai receber isto aqui mais ou menos vocês vão receber no formulário tá então o que vocês vão fazer aqui na verdade no formulário aqui vai aparecer m porque ficar somando uns ninguém merece né mas o que vocês vão fazer quando vocês têm na prova e encontrem no formulário uma coisa destas o que vocês vão fazer olha estou aqui somatório na potência de 0 representa este m na potência de 1 na potência de 2 vamos supor que eu vou fazer um ajuste de ordem 2 então já cheguei no valor do meu n n igual a 2 então eu vou fechar aqui minha matriz e como tem que ser uma matriz quadrada então se a primeira linha é de 3 então as colunas também tem que ter três elementos então eu vou fechar aqui e vou fechar aqui esse aqui seria a matriz que eu preciso resolver para fazer um ajuste de ordem 2 pronto esse seria o sistema que eu preciso resolver para um sistema de ordem 2 para um sistema de ordem 3 então vocês teriam que seguir a sequência aqui eu precisaria calcular somatório de xk ao cubo aqui seria somatório de xk a 4 vocês me desculpem a letra mas é que a 5 e eu fecho aqui eu teria que fazer mais uma linha aqui somatório de eu vou fechar aqui mas aqui como agora minha linha tem 4 elementos minhas colunas também tem que ter 4 elementos então eu tenho que seguir aqui a sequência ao cubo elevado a 4 elevado a 5 na potência de 5 e aqui finalmente seria na potência de 6 e eu fecho aqui fecho aqui aqui eu teria que agregar mais uma incógnita porque agora n igual a 3 meu polinômio igual a 3 então esse vai ser meu vetor de incógnitas aqui também tenho que agregar um termo yk vezes xk ao cubo pronto então isso que está entre colchetes vermelhos é aquilo que eu teria que resolver no caso de um polinômio de ordem 3 polinômio cúbico e assim seguindo esta estrutura vocês devem ser capaz que a estrutura que vocês vão receber no formulário vocês devem ser capaz de criar o sistema de equações lineares que vocês precisem para ajustar um polinômio de qualquer ordem tá bom então alguma pergunta até aí ou podemos seguir com um exemplo Oi Bruno não te escutei muito bem desculpa que eu estou com tudo certo até aqui professor beleza bom então seguimos com o exemplo esse exemplo eu preparei porque existe um tema que a gente não encarou quando estávamos trabalhando com interpolação que é escalar os valores de x quando a gente tem valores muito grandes em x a gente pode criar uma formulinha para escalar esses valores para fazer esses valores mais fáceis de manipular então vamos olhar primeiro para a tabela a gente tem uns dados do Instituto Brasileiro de Geostatística o IBGE que dão a taxa de brutalidade a taxa bruta de natalidade no Brasil até o ano 2000 de 1950 até o ano 2000 e se vocês veem a primeira linha que são os valores de x os anos são números muito grandes 1950 1980 2000 o que significa isso se eu fosse ajuste ou interpolação tanto ajuste como interpolação polinomial por exemplo eu tenho que criar uma matriz onde existem valores de x ao quadrado x ao cubo então imagina vocês trabalhando com valores de 2000 ao quadrado 2000 ao cubo vão dar uns números enormes isso significa que isso vai trazer erros de arredondamento e isso vai fazer mais difíceis os cálculos fazendo que você inclusive no método de Lagrange por exemplo que é puramente algébrico método de interpolação de Lagrange vocês vão ter um monte de problema fazendo essa áudio porque manipular números muito grandes então o que a gente vai fazer isto é opcional mas é muito recomendado escalar os valores de x o que eu vou fazer eu vou criar uma nova fórmula eu vou criar um novo x usando x para que eu possa deixar de usar estes valores aqui e eu vou usar uns valores x' um pouco mais fáceis de manipular então por exemplo eu aqui me adiantei um pouco o que eu fiz eu comecei com x' igual a x menos 1950 então o que aconteceu aqui x menos 1950 aqui deu zero x menos 1960 aqui deu 10 x menos 1970 deu 20 menos 1980 desculpa 1980 menos 1950 deu 30 1990 menos 1950 dá 40 2000 menos 1950 deu 50 então eu tenho os valores 0 10 20 30 40 50 então eu posso melhorar essa primeira versão da minha formulinha para escalar eu simplesmente vou dividir por 10 tá então esse 10 20 30 40 50 fica 1 2 3 4 e 5 essa foi a formulinha que eu achei melhor mas vocês podem chegar a outras você pode pensar que é melhor dividir por 20 por exemplo então ou dividir por 5 você fica à vontade é o gosto de cada quem o importante disso é que aqui neste novo valor de x apareçam valores mais fáceis de manipular tá então depois que eu escalo o valor de x eu vou fazer um risquinho aqui nos valores de x iniciais para eu não esquecer para eu não cometer o erro de voltar a trabalhar com os valores anteriores e também para me ajudar a lembrar que por exemplo este problema está me pedindo estimar a taxa bruta de natalidade no Brasil para o ano 2010 o que acontece se eu vou trabalhar com x linha eu não posso colocar aqui depois 2010 porque 2010 é um número enorme se o 5 representa 2000 e aqui eu depois volto 2010 na verdade esse 2010 vai estar representando um valor no futuro mas é um futuro muito distante o que eu tenho que fazer eu tenho que pegar esse valor 2010 este valor 2010 e também passar ele pela minha fórmula então eu sei que para 2010 para 2010 2010 x linha é igual a 2010 menos 1950 isso vai me dar 60 sobre 10 então x linha é igual a 6 isso faz sentido porque se o 2000 a gente substituiu por 5 beleza então agora eu quero saber o valor da taxa bruta de natalidade quando x é igual a 6 essa é a minha grande pergunta outra coisa fazendo plotando estes pontos no plano x e y eu de novo eu posso ver que eles têm eles têm um comportamento mais ou menos linear mais ou menos seguindo esta linha verde que eu plotei aqui então como que eu vou achar as características dessa linha verde usando meus dados bem então vamos fazer então bom fazendo todo o processo dos recíduos eu chego neste resultado nós chegamos neste resultado aqui tá e lembrando que estes somatórios todos estes somatórios vão de k igual a 1 atm onde m em meu caso aqui seria 6 porque eu tenho 6 dados aqui então é simplesmente calcular todos estes valores de x também lembrando agora estamos trabalhando com x linha já não estamos trabalhando mais com x então aqui este resultado que a gente obteve agora temos que trabalhar com x linha e eu vou calcular estes somatórios de x e de y e de y por x né observem uma coisa um erro que é comum aqui eu estou calculando somatórios de x por y ou seja eu tenho que pegar de x linha por y eu tenho que pegar e multiplicar estes estes pares né 2 por 37.7 3 por 31.37 4 e somar eles né eu tenho que lembrar que o somatório de x e k por y k ele não é igual ao somatório de x k pelo somatório de y k né às vezes as pessoas acham que ah olha eu já calculei o somatório de x k aqui e eu já calculei o somatório de y k agora eu só vou multiplicar não multiplico estes dois e já obtive este não isso está erradíssimo tá bom vocês vão ter que multiplicar este por este este por este este por este e somar tá bom depois que eu calculo tudo isso eu substituo na minha na minha na minha matriz no do lado direito também eu vou resolver este sistema eu vou ter os valores de a0 e a1 tá esses valores de a0 e a1 obviamente eu vou substituir no polinômio de ordem 1 na forma canônica tá e vamos existe uma maneira de fazer uma verificação de meu resultado só que ela não é tão boa como a de interpolação então na interpolação meu polinômio passava exatamente pelos pontos da minha tabela agora a gente sabe que não existe uma linha que passe por todos os pontos desta tabela então o que minha reta vai passar é próximo dos pontos da tabela né então o primeiro que eu posso olhar pra minha pra meu polinômio pra ver se ele está ok ou se ele faz sentido né eu estou vendo que eles são conforme x ou x linha vão aumentando os valores de y vão caindo né então isso quer dizer que minha reta tem que ter um coeficiente angular negativo e então este menos aqui faz sentido né outra coisa aí outra coisa que eu posso fazer é pegar meu polinômio e substituir os valores de x linha lembre-se que a gente está trabalhando com x linha então eu começo a substituir aqui x linha por 0 dá 46 bom é um pouco elevado mas está próximo x linha por por igual a 1 dá 44 x linha igual a 2 dá 36 x linha igual a 3 dá 31 3108 que dá 3187 já vai se aproximando mais x linha igual a 4 dá 23.72 e x linha igual a 5 dá 21.06 aqui eu me esqueci de colocar um resultado que é muito importante que é o resultado final né a questão está me pedindo a taxa bruta de natalidade para 2010 né então o que é que eu preciso calcular P1 para o ano 2010 né então vamos calcular eu esqueci de fazer isso mas vamos calcular então eu tenho que 46.4181 menos 5.1106 por 2010 a gente falou que 2010 na nova versão em x linha é igual a 6 né então por 6 então dá 15.7545 eu vou vou corrigir aqui né a verdade a verdade eu não quero calcular P1 para 2010 eu quero calcular P1 para x linha igual a 6 então isso deu 15 15.7545 tá então já posso dizer que para o ano 2010 a a taxa bruta de natalidade 15.7545 é é uma taxa de natalidade que segue caindo caindo muito forte isso para para um país para os países desenvolvidos é uma coisa bem preocupante mas eu acho que para o Brasil ainda não é ainda ainda somos bastante então e ainda ainda é uma taxa um pouco alta né se você compara com com as taxas de natalidade da Finlândia da Suécia é muito mais alta então é isso aí gente alguma pergunta alguma dúvida não tá tranquilo professor beleza alguém mais quer perguntar alguma coisa bom gente tá indo tudo bem com com a prova estão conseguindo eu vejo que a grande maioria está conseguindo enviar alguns tiveram problema porque enviaram errado no começo e depois eu liberei de novo o formulário e conseguiram mandar alguém está tendo algum tipo de problema com o formulário com as questões não bom eu imagino que não teve teve uma pessoas que me escreveram hoje de manhã eu não consegui responder estava trabalhando em alguns assuntos e um deles queria compartilhar com vocês o Inatel está fazendo um ventilador pulmonar de baixo custo o CDTTA e e eles estavam com o sensor de fluxo de ar ele mede o fluxo de ar e converte isso em uma voltagem aí eles precisavam validar isso o fabricante dava uma tabela de valores de fluxo de ar vezes voltagem e aí eles precisavam validar isso para outros valores para outros valores de fluxo de ar e de voltagem e aí eles não estavam sabendo e o que eu ajudei eles com o ajuste desses valores aí usando um método diferente do que a gente está enxergando aqui a gente estuda aqui hoje só para mostrar para vocês que é uma grande aplicação e foi muito grato poder ajudar num projeto tão bonito como esse então é isso aí gente o exercício de hoje já está nos arquivos do Teams para quem não vou compartilhar de novo minha tela para mostrar para vocês tirar aqui se vocês vão no seu canal ou bom aqui no canal geral em arquivos vocês têm os exercícios e aqui já está o exercício da aula de hoje que é ajuste não sei porque colocou de primeiro ajuste e bom vocês já podem fazer e para entregar o arquivo vocês podem ir pelo mesmo caminho de sempre no canal de vocês vai aparecer o botãozinho para fazer isso ou vocês podem ir aqui no caderno aqui no caderno tem esta setinha aqui embaixo do a esquerda do título de cálculo numérico esse setinha apertando abre o menu e vocês vão para ajuste eu ainda não coloquei aqui o trabalho mas aqui também vai aparecer o formulário para você submeter tá bom alguma outra pergunta esses trabalhos não tem problema não ser a lápis né porque normalmente eu faço na mesa digital então é porque teve professor que chegou a falar sobre isso e aí eu fiquei preocupado a prova eu penso que faça por favor em lápis e papel certo legal agora esse exercício pode fazer na mesa digital não tem problema certinho professor obrigado imagina bom gente então se não tiverem mais perguntas eu agradeço por virem hoje espero que estejam todos bem estejam se cuidando e também espero que a gente consiga se encontrar em breve tá bom muito obrigado para todos vocês até mais falou professor tchau 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 opa aí tudo bem por aí italo bom tchau